Por favor, ligar o microfone da tribuna à minha direita. Só um minutinho, só um minutinho. Três minutos, recuperar, por favor, ao deputado Marcelo Nilo. Dê uma gojetazinha, bota três minutos e dez segundos. Senhor Presidenta, senhora Presidenta, deputada Giovanni de Sá, eu chego no plenário e sempre pergunto qual é, qual foi o ato de Bolsonaro que foi contra o povo brasileiro naquele dia. Um dia, o caso Marielle, onde quem estava na casa 58. No dia seguinte, o caso do AI-5, que o filho Eduardo Bolsonaro defendeu. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro desce da cadeira de presidente e chama a Rede Globo de canalha. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro quer acabar com 1.314 municípios brasileiros. Qual é o dia de Bolsonaro? É o PSL batendo em Bolsonaro? Não, não é mais novidade. Estão tomando espaço da oposição. Não permitem mais que nós cheguemos primeiro e que façamos as denúncias que o próprio PSL faz. O que será de nós, parlamentares, que estamos na oposição com o governo que é quase unanimidade nessa casa contrária? O governo que, infelizmente, não se preocupa com o crescimento econômico. É o governo que se recusa telefonar para o presidente da Argentina para parabenizar pelo cargo de um país co-irmão. Se nega, inclusive, para a posse. Presidente Bolsonaro, Vossa Excelência ultrapassa os limites da imaginação. Não existe uma única área que nós estejamos satisfeitos. agora quer acabar com 3.200, mais ou menos, municípios. Nove municípios na Bahia. A chance deste projeto passar no plenário é próxima a zero. Porque se aquele município não cresceu sendo município, imagine daquele povo se tornar distrito. É um presidente que só manda medida contra o povo brasileiro, chegando ao máximo de propor a redução de salário. O que será desse Brasil? De um presidente que vai à televisão para dizer eu não estou envolvido em crime. Só ele fala isso e o mundo internacional é muito ruim. Porque um presidente da república devia ser presidente de todos os brasileiros. Mas ele quer ser presidente daquele que defende a ditadura, que defende a tortura, o racismo. Presidente, só para concluir, eu diria a esta casa que cada vez mais eu estou convencido que vai ser o pior presidente da história do país. Não, nós tínhamos esperança que melhorasse. Nós tínhamos esperança que melhorasse. Porque não votei no Bolsonaro, mas tinha esperança que ele fizesse um bom governo, que fosse menos pior, vou botar entre aspas, menos pior do que está sendo na prática. É para mim o pior presidente da república. Que o próprio filho defende o fechamento desta casa, o fechamento do Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir e dizer que trabalharei contra a extinção dos municípios que têm menos de 5 mil habitantes no Brasil. Muito obrigado, senhora presidenta, pela tolerância do vosso... Obrigado. Obrigado.